ou não, cabendo recurso ao plenário. Pelo que observei, V. Exª gostaria de fazer uma alteração na ata, é isso? Não, Presidente, eu não estou fazendo aqui questionamento sobre a reunião formal que aconteceu anteriormente. Eu gostaria de que nessa reunião fosse registrado em ata o que aconteceu, de fato, na Câmara dos Deputados depois do encerramento abrupto por parte do Presidente. Que fosse registrado na sessão dessa sessão, na ata dessa sessão. Obrigado. Ok.